Estamos aqui na rodovia MA 101, que liga Luiz Domingos, Godolfredo e Cândido Mendes até a cidade de Carutapera. Estamos gravando esse vídeo aqui, mostrando até chegar no secretário de infraestrutura, o senhor secretário Cleiton Oleto, a situação que está a nossa MA. Nós estamos aqui no município de Luiz Domingos, Godolfredo e Cândido Mendes e região. Estamos isolados aqui porque estamos sem estrada. E eu queria que o secretário, juntamente com o governador, olhasse para a nossa região, que já foi tão esquecida e não está sendo diferente agora. Um abraço.